E aí Geeks, serem bem-vindos a mais um maravilhoso episódio de Five Nights at Freddy's 5 E galera, já sabe, pra série continuar, deixa aqui embaixo o seu joinha e também se inscreve no canal se você for novo por aqui Ativando também o sininho das notificações, que é muito importante pro canal, beleza? E vamos começar então, meu Deus do céu, Geeks tá fantástico, Geeks tá fantástico, pelo amor de Deus, a série tá incrível E, você já sabe, vamos começar então com a nossa cinemônia padrãozinha Que é a gente mostrar os desenhos lindos que vocês me mandam no Instagram, no Twitter e no Discord Sempre dando prioridade pro Twitter E o primeiro desenho da Stephanie Calma Vanessa, larga essa arma, o que você tá fazendo? Inclusive esse desenho ficou perfeito Doguinho Caramel Que é isso, hein? Isso que eu chamo de saída triunfal Imagina só, a pizzaria em chamas e o Maiko e eu saindo desse jeito Ha! Ia ser épico Jerry the Jerry Não! Eu ainda vou dar um jeito de te destruir Seu, seu, seu infeliz Ursoninho 90 Ah, se eu tivesse um Death Note em minhas mãos Eu acho que ia ser bem difícil, porque imagina você manter o segredo de um Death Note Muito bem então, Inks, vamos agora para o nosso maravilhoso Instagram Riefer Gamer Oficial Ah, adorei a referência de tio-avô Ficou engraçado, largado no sofá Ramon J Game Oficial Sinto muito por não ter conseguido te ajudar, Breno Espero que você esteja num bom lugar, amigo Luisa Santos Caraca, essa fanart está digna de um posto de filme Ficou perfeito Olha os detalhes, e eu amei essa pintura Beleza, então o que é que vamos agora para o nosso Discord, a família Geek aqui do canal Urso Zero Ai cara, solta os pensamentos Eu não consigo ter nem sequer um minuto de paz Eu acho que estou ficando maluco Lucas Top 10 Ah, que saudade de quando eu conseguia dormir normalmente Sem ter preocupação de tupejadelo de animatórios que me matam em sonhos Bruno Mastercraft O que? A verdadeira face do Glitch Frap é o Purple Guy? Bom, pelo menos isso não aconteceu ainda, não é? Muito bem então, Geeks, esses foram os desejos de hoje Se você gostou, já sabe, deixa aqui embaixo o seu joinha E também para a série continuar, eu peço que você comente o que você está achando mais legal E isso aí Geeks, bora para o vídeo 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 Ah, o senhor tá bem? Ah, bom, deixa eu fechar a porta aqui. Bom, como é que eu posso explicar? O Eric me avisou que você tava um pouco nervoso. Cala a boca. Senhor Alexandre, o que aconteceu? Você não parece estar muito bem. O que foi? Você ferrou a minha vida. Eu não fiz nada. Por que? Como assim? Que merda que você falou pra ela aqui. Eu não falei nada. Pra quem? Pra que você tá falando? Sou desgraçado. Doutora Alexandre, ai. Por que você me bateu? Espera, espera. Calma. Você não vai sair daqui vivo. Eu vou sim. Você é um médico. Olha que merda. Ela fez comigo. Calma, doutora Alexandre. Eu não fiz nada. Ela colocou essa coisa em mim. Ai, droga. Doutora Alexandre, para de me bater. É sério. Você é médico. Não pode fazer essas coisas. Pera, pera, pera. Por que? Ela foi me matar. O Eric falou que você tava muito alterado. Seus olhos estão vermelhos. Por que que ela... Eu me demitiço, desgraçado. Eu não falo. Ai. Quem? Você sabe disso. O que? Quem? Ai, droga. Para, doutora. Espera. Espera. Se você está pensando, você está ficando mais forte. É sério. Por que você está fazendo isso comigo? Por que você fez isso comigo? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Era o que eu tinha, seu merda. Ai. Eu estou deixando. Espera. Eu não me ameaçava, seu desgraçado. Ai, eu não tenho tanta... Espera. Ai, essa não é eu. Akira. Eric. Doutor Alexandre, para. Não vai ser abraçado para mim. Fica na sua. Eric, você lembra quando você falou que podia me ajudar? Lembro, lembro sim. Então você vai fazer alguma coisa agora? Doutor Alexandre, espera. É tudo que eu passou. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ela veio me matar e ela colocou esse negócio em mim. O que aconteceu? Me explica. O que a Lisa fez? Seu merda. Seu merda. Droga. Eric, que tal você vir logo? Eric, me ajuda. Doutor Alexandre, eu não vou bater no senhor. Ai, calma. Eu vou fazer um experimento em mim. Ai, ela me demetiu. Eu estou sem saída. Doutor Alexandre, eu não vou bater em você. O que foi, Eric? O que? O que? O que é isso? Eric. O que é isso? Será que ele morreu? Eric. Oi, oi, oi. O que você injetou nele? Ah, cara. Era um líquido que eu encontrei na seringa. Será que ele vai acordar ainda? Você não pode? E se fosse veneno? Não. Era anestesia? Estava na gaveta de anestesia. Sim, sim. Ele está acordando. Espera. Doutor Alexandre? Os olhos deles voltaram ao normal. Ótimo. Doutor Alexandre? Ai, sou horrível, cara. O que? O que você está falando? Estou fazendo aqui, Akira. Como assim? Doutor Alexandre, isso está legal. Como é que eu vim parar aqui? Eu que te pergunto. Eric, ele chegou de carro? Ai, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu quando eu estava com a Lisa. Doutor Alexandre, o que aconteceu na Fazbear Entertainment? Me desculpa. Eu machuquei vocês? Eu machuquei? Não, não. Tudo bem. Tudo legal, né, Eric? Aham. Tudo de bom. É. Ele só parece estar assustado mesmo. É a cara dele normal. Senhor... Doutor Alexandre. É... Bom... Ai, cara, minha cabeça... Digamos que... Você não estava muito legal, né? Eu não... Eu não percebo. Me desculpe, eu não... Foi... Ai, eu estou... Calma, Doutor Alexandre. Está tudo bem. Eu estou passando um pouco. Relaxa. Não, não está nada bem. Isso é ruim depois que... Aquilo acontece. Foi tudo culpa da Lisa. Ela que fez isso comigo. Mas o que aconteceu? Ela... Ela estava testando algo em mim. Testando? Espera... Depois que ela me demitiu, ela começou a... Você virou cobaia da Lisa? Não foi. Mas o que... Mas espera... O que que... Por quê? Como assim? Ela injetou alguma coisa em você? Ela... Ela usou uma seringa estranha. Tinha um... Tinha um líquido vermelho dentro. Um líquido vermelho? E aquilo queimava. Mas queimava muito. Um líquido vermelho... Aquilo entrava e queimava que nem fogo na minha... Nas minhas veias. Calma, 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 doutor Alexandre. Calma, respira. Respira. E esse líquido vermelho... Ele era... Ela estranhou. Lembra do braço? O braço do Animatronic? Sei. Aquele Animatronic amarelo. Ela estranhou aquela merda dele. O quê? E aí? Não. Ela está... O quê? Ela mandou um daqueles capangas. O quê? Não. Não. Isso não é possível. Ela tentou estran... Doutor Alexandre, esse líquido vermelho... Por acaso... Ele era meio brilhante e viscoso? Sim, fluorescente. Vermelho? Ele brilhava. Ele brilhava. Não parecia normal. Parecia algo feito por alguém. E aí ela injetou aquilo em mim e queimava, cara. E aquilo queimava. Calma, doutor Alexandre. Tá. Como você sabe? Não importa. O que é mais preocupante agora é que eu preciso levar você pra conhecer... Aliás, pra falar com um velho amigo meu. Eric, você vai ter que me ajudar. A gente tem que levar ele pro Sr. Harry. Urgente. Rápido. Tudo bem. Calma, doutor Alexandre. Eu vou tentar te ajudar. Mas... Eu acho muito, cara. Calma. Tudo vai melhorar. Eu garanto. Eric. A gente tem que agir rápido. Certo. Chegamos então, Eric. Certo, certo. Nossa. Que aventura. Tá. Eu acho que você nunca veio aqui antes, né? É verdade. Mas que lugar é esse, Kira? Bom, aqui é a casa do Sr. Harry. Ele é um velho amigo meu. Ele trabalhava na Fazbear Entertainment. Ele vai saber ajudar a gente. E... Doutor Alexandre? Pera aí. Com licença. Doutor Alexandre? Ele tá bem, Eric? Calma, calma, calma. Ele só tá desmaiado. Ah. Mas... Isso é efeito da anestesia. Tem certeza? Sim, sim. Pode ficar tranquilo. Ele... Relaxa. Tá bom. Eu vou... Ver se eu encontro o Sr. Harry. Pra gente levar ele pra dentro, tá? Tranquilo. Cuida dele enquanto isso. Ok, ok. Ele tá bem mesmo, né? Tá sim, tá sim. Pode ficar de boa. Deixa eu ver. É, ele tá se mexendo. Menos mal, tá respirando. Ok, segura aí, Eric. Eu vou falar com o Sr. Harry. Certo. Será que... Será que ele não tá em casa? Bom, ele disse que... Deixaria a porta aberta pra caso eu voltasse aqui. É? Tá aberto mesmo. Tá, espera aí, Eric. Ok, tá tudo bem? Tá. O que é certo? Sr. Harry! Sr. Harry! Ah... Ele não me responde. Eu não vou incomodá-lo também. Coitado. Deve ser muito... Que caras são? Ai, cara. Madrugada. O que que eu faço? Posso tentar deixar o Dr. Alexandre aqui... No sofá, sei lá. Mas o sofá dele tá desmaiado. É bom que ele descansa. Ele tava muito desesperado. Ah... O que que tem aqui? Nada. Já sei! A gente pode... A gente pode tentar trazer... O Dr. Alexandre pro quarto aqui. E aí ele dorme. Fechou, então. Ahm... Eric! Oi, 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 oi! Ahm... Pronto! Deixa ele aí descansando agora, Eric. Melhor se fazer. Cara... Ele tá totalmente desmaiado. A gente... Nossa! Tá relaxado mesmo. Mó pesado, cara. Sim. Coitado também. Ok. Também. Aparentemente agora... A Lisa... Tá fazendo experimentos... Cara, é tudo muito suspeito. É tudo muito estranho essa história. Você não deve estar entendendo nada, né, Eric? É, eu não tô entendendo nada. Só sei da história pela metade. Bom... Eu vou te dar um contexto geral. A Lisa, ela é dona da Fazbear Entertainment. Não digo bem dona. É CEO. Ela comanda... Aquele pessoal que queria te matar? Que tava atrás de você naquela época? Ah, na verdade, não sei. Eu acho que ela queria me sequestrar através do Miguel, mas... Você viu o que aconteceu com o Miguel? Sim. Aquele animatronic matou ele e... Eu não sei mais o que fazer. Tá, mas... Ah, eu agradeço. Deixa eu ver. Já tá quase amanhecendo também. Eu acho que é melhor você... Descansar aqui mesmo. Aí de manhã cedo... Quando você... Acordar, eu vou te dar uma coroneta a tua casa, velho. Tranquilo, obrigado. Eu tô bem cansado mesmo. Descansa aí no sofá. Eu tento explicar pro Sr. Harry. A casa não é minha, tá? Só pra deixar claro. Ok, ok. Mas Sr. Harry é bem tranquilo. Ah, cara. Parece que virou sede agora esse lugar aqui. Como assim? Ah, sei lá. Tô trazendo todos os meus amigos pra cá porque a minha casa ultimamente foi invadida. Última vez que eu fui no meu apartamento, tava com a porta arrombada. Tava a porta aberta. Sério? Exato. Ai, que droga. E eu perdi todos os meus contatos da polícia. Ninguém me atende, cara. Que coisa estranha. Isso é pétimo. Isso é horroroso. Realmente. Tá, mas enfim, Eric. Brigadão aí, sei lá, por aventura. Desculpa, né, cara? Poxa. Pensar que até ontem mesmo a gente tava nas docas ali do cais. E você quase foi morto por um animatronic. Ai. Eu nunca vivi tantas aventuras como está acontecendo agora. Ai, nem me fala. Você não viviu metade do que eu vivi, mas já deve saber que a minha vida é uma loucura. Sim, pelo seu histórico, é bem complicado. É, Eric. É bem complicado mesmo. Bom, descansa aí no sofá. Eu vou... Eu vou descansar lá embaixo. O senhor Harry tem uma espécie de... Sei lá. Cina interna ali, um lugar, um barzinho, um café. Quiser qualquer coisa, desce lá também. Que tem café lá embaixo. Beleza. Obrigado, Eric. Boa sorte. Valeu. Descansa. Ai, cara. O doutor Alexandre aqui... Tá desmaiado. Tá. Eu deixei onde tá o senhor Harry. Ai, melhor eu começar a falar baixo. Tá. Deixa eu descer aqui. O cafezinho do senhor Harry. Um clássico. Eu tô com sono, mas... Eu não... Vou conseguir descansar. Tem alguma coisa me incomodando ainda. O doutor Alexandre... A Lisa tá tentando sintetizar então a fórmula do Remnant. Isso é péssimo. Isso... É... Horri... Que barulho foi esse? Pera, o senhor Harry falou que era a máquina de lavar esse barulho, mas... Não tem nenhuma máquina de lavar aqui embaixo. Aqui tem um banheiro, mas... Senhor Harry? Nossa, tá muito escuro aqui. Senhor Harry, o senhor tá aí dentro? Esse lugar é tenebroso. E dessa vez tava destrancado. Que coisa estranha. Bom, o left continua aqui. Ok. Espera. A caixa do John... Tá... Tá vazia. Não. Pera. Você não parece o John. Ah. O quê? 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 Ai, ai. Eles que me aguardem. Amém. 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 Obrigado.